Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra muito bacana, muito legal para falar para você. Eu quero que você acompanhe comigo esta leitura. Ela está no livro de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 44. Acompanhe esta leitura com muita atenção. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê tu esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até pecado perdoa? Jesus havia sido convidado por Simão, por um fariseu, que era muito religioso. O farisaísmo era uma religião extrema, era uma religião muito forte. As pessoas eram altamente conhecedoras da religião. Então, ali ele convidou Jesus para entrar na sua casa, para jantar, para ter um diálogo religioso com Jesus. E aí, quando Jesus entrou, Jesus sentou à mesa, e ali estava, e veio uma mulher. E ela chorava aos pés de Jesus. E ela secava os pés de Jesus com os cabelos dela. E depois ela derramou um guento e começou a preparar, a colocar um aroma cheiroso e gostoso nos pés de Jesus. E aí, os fariseus, os religiosos, eles começaram a pensar, se ele soubesse que tipo de mulher que está fazendo isso com ele, ele não deixaria. Mas Jesus sabia quem era a mulher que estava fazendo aquilo. Aí Jesus pergunta, ele começa a ter um diálogo religioso com o fariseu. Era o que ele queria. E aí Jesus disse, olha, vocês estão vendo essa mulher, Simão? Desde que eu entrei na sua casa, você não me desse água para lavar as mãos ou os pés. Mas essa, desde que entrou, ela está limpando os meus pés com lágrimas e secando os meus pés com seu cabelo. Porque era costume em Israel, a pessoa que viesse na casa da gente, a gente ter água para ele lavar os pés, para lavar as mãos, o rosto. E aí Jesus disse, olha, quando eu cheguei na tua porta, tu não me cumprimentaste com ósculo. Ósculo é um beijo no rosto. Mas essa, Simão, desde que ela entrou, ela não para, ela não cessa de me beijar. Ela beija os meus pés, ela está me beijando, ela está me carinhando, Simão. Olha, Simão, então eu vou te dizer uma coisa. Essa mulher, tudo que você me fez, você está me fazendo no meio religioso. Essa mulher está fazendo com amor, ela é pecadora. O interessante é que aquela mulher não pediu perdão dos pecados dela, mas automaticamente Jesus a perdoou dos pecados dela. Ela não pediu em nenhum momento perdão de pecados. Mas Jesus lhe disse, olha, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus perdoou os pecados daquela mulher simplesmente pela boa ação que aquela mulher teve. E ele não fala que Jesus perdoou os pecados daqueles fariseus religiosos, até porque eles já estavam cometendo um pecado de pré-julgar aquela mulher. Porque eles disseram, se ele soubesse que tipo de mulher que está acarinhando, que está dando carinho a ele, ele nem deixaria. Ou seja, aqueles homens já estavam cometendo o pecado do julgamento. Porque no livro de Mateus, no capítulo 7, está escrito, não julgueis para não serem julgados. Então eles já estavam cometendo pecados. A mulher não pediu perdão, mas Jesus a perdoou automaticamente. Meu querido, e assim é muito os religiosos. Tem pessoas que acham que pelo fato dela ir à igreja, já não é mais necessário ser caridoso. Tem pessoas que imaginam que pelo fato de carregar um nome de crente, ou por carregar uma bíblia embaixo do braço, ele imagina que já está salvo, salvo para sempre. Que já não precisa mais fazer nada por ninguém, porque ela já tem o título da salvação comprada no céu, já está guardado um contrato de salvação. E não é bem assim. De repente, a pessoa que você menos espera a ser salva, e é essa pessoa que vai ser salva. De repente, a pessoa que você menos imagina que vai estar no céu, e é essa pessoa que estará no céu. Porque é uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, caridosa, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. De repente, quando você olha, você deve dizer, olha, isso aí vai direto para o inferno, porque não conhece Jesus, porque não aceita Jesus. E aí, meu amigo, é onde você se engana. De repente, você que vai à igreja todos os dias de terno, engravatado, todo no calor, maior verão do mundo, e você suando, escorrendo o suor dentro da igreja, e você acha, eu sou o crentão, eu sou o santarrão, eu sou o cara da igreja, eu sou o cara da minha rua, eu sou o grande anjo da minha rua. De repente, você não terá o direito à salvação. Porque aqueles religiosos, não fala aqui que Jesus disse para eles, perdoados são os teus pecados. Mas Jesus falou para a pecadora, sem ela mesmo, pedir perdão a Jesus de nenhum dos seus pecados. Mas, automaticamente, Jesus a perdoou por causa da boa ação, por causa do carinho, da simplicidade, da humildade, do amor, da ajuda que ela dava a Jesus, e dava às pessoas que a rodeavam. Jesus conhecia o profundo daquela mulher. Então, meu amigo, muda de atitude dentro da igreja. Muda de atitude no teu bairro, na tua cidade. Não é porque você carrega uma Bíblia que te dá direito de salvação. Não é porque você carrega uma Bíblia que você está salvo. De repente, pessoas que você nunca imaginou, são pessoas salvas. Então, meu amigo, faça uma análise da sua vida. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.